É possível que nós dois Ajudicar você de lá É tão grande o sacrifício Fomos feitos um pro outro Não podemos esconder Você é meu filho, eu tenho Sou reprise pra você Se unirmos nossas vidas Com amor e com ternura Vai ser lindo pra nós dois Começar é aventura E olhar pra mim e veja Que estou aqui e esteja E olhar pra mim e veja Que estou a fim e esteja É possível que nós dois Tenhamos algo em comum Apesar de aquarianos Cada um é cada um Mesmo estando separados Continua o nosso fim Ajudicar você de lá É tão grande o sacrifício Fomos feitos um pro outro Não podemos esconder Você é meu filho, eu tenho Você é meu filho, eu tenho Sou reprise pra você E unirmos nossas vidas Com amor e com ternura Vai ser lindo pra nós dois Começar é a aventura Começar é aventura Me olhar pra mim e veja Estou aqui e esteja Me olhar pra mim e veja Me veja Estou aqui, esteja, e olha pra mim, me veja, estou aqui, esteja, e olha pra mim, me veja, estou aqui, esteja, e olha pra mim, me veja, estou aqui, esteja, e olha pra mim,